Turminha, vamos começar as nossas aulas? Tia Laura, por que a gente precisa tomar banho, escovar os dentes? Pra não ficar doente e ter os hábitos de higiene, né Tia Najara? Quer dizer que se eu não lavar as minhas mãos, eu vou ficar doente? Vai sim, vai encher de bichinho de bactérias, Tia Najara. Principalmente se depois eu colocar a mão na boca, né? Principalmente, é isso mesmo, Tia Najara, não pode. Agora a gente vai dançar uma musiquinha. E é assim, ó, quando fala dor de barriga, a gente põe a mão assim na barriga. Quando fala escovar os dentes, a gente imita que está escovando os dentes. Tomando banho, assim, ó. E quer mais, lá, lava a cabeça. Vamos lá, vamos dançar? Vamos lá, turminha. Não vou ficar doente, não quero infecção. Não quero bactérias atacando meu pulmão. Escovo bem os dentes e lavo bem as mãos. Também no ponto inteiro, lavo com óleo e sabão. Mas a gente se cuida para ter bem-estar. Ninguém quer ter dor de barriga. Ninguém quer ter falta de ar. Mas a gente se cuida com higiene geral. Ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. Não vou ficar doente, não quero infecção. Não quero bactérias atacando meu pulmão. Escovo bem os dentes e lavo bem as mãos. Também no ponto inteiro, lavo com óleo e sabão. Mas a gente se cuida para ter bem-estar. Ninguém quer ter dor de barriga. Ninguém quer ter falta de ar. Mas a gente se cuida com higiene geral. Ninguém tem dúvida nenhuma que a saúde é o principal. E aí, que legal, hein? Adorei essa música, Tia Manjara. Também adorei essa música. E olha só, vocês prestaram atenção? Para não ficar doente, tem que escovar os dentes, lavar as mãos, tomar banho. Não é, Tia Manjara? É verdade. Eu tenho os hábitos de higiene, não é, Tia Manjara? É isso aí. Ó, por hoje é só. Tchau!